Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, hoje, um vídeo muito especial, a gente tá aqui com o Victor Barros, aluno do Elite 1000, aqui de Boa Vista, que foi aprovado no concurso da ESPCEX. Então, em primeiro lugar, cara, eu queria te parabenizar, tá, pelo teu resultado. Parabéns mesmo, a gente já conversou bastante, né Victor? Mas, é um resultado aí bem expressivo que você alcançou e a gente queria conhecer um pouco da tua história, né? Fala um pouco pra gente quem é o Victor Barros, conta um pouco da tua história e da tua trajetória. Opa, primeiramente, é um prazer estar com o seu ano, estar na sua presença e sou o Victor Miguel Barros Cádio, aprovado no concurso da ESPCEX no ano de 2021, pra ingressar em 2022. E em relação ao meu processo de preparo pra prova? Bom, esse ambiente aqui, que vocês estão vendo, é um ambiente que eu utilizei pra estudar durante todo o meu preparo. A gente tá no seu local de estudo aqui, né? É, esse aqui é a minha caverna, esse aqui. Foi o ambiente que eu utilizei durante todo o meu preparo. Ele teve que ser montado primeiramente, porque antigamente não tinha um quadro, assim, não tinha mesa, eu tinha que estudar em outro local. Só que depois que foi todo preparado, eu comecei a utilizar. Eu tive, em média, uns oito meses pra estudar. Oito meses pra estudar, só que esse ano eu ainda tava fazendo faculdade, atualmente eu tô com 20 anos de idade. E como eu tava fazendo faculdade, eu precisava conciliar os dois. Por causa que eu tinha recebido uma bolsa e eu precisava do dinheiro. Então, durante quatro meses, dos oito que eu tinha, eu precisei conciliar. Então eu não foquei totalmente. Só que quando eu vi que eu tinha o dinheiro suficiente pra comprar um curso preparatório, depois de quatro meses, já tinham passado quatro meses e faltavam só quatro, eu falei, olha, mãe, pai, eu vou ter que trancar a faculdade. Eu decidi que eu realmente eu quero essa carreira a SPSEX e eu tenho quatro meses. É agora ou nunca. Então, faltando quatro meses pra prova, eu tranquei a faculdade e comecei a me dedicar exclusivamente pra SPSEX. Show de bola. E foram quatro meses, assim. E foi aí que você começou a estudar com o Elite Meal e tem uma história engraçada aí, né? Tem. Foi comprar um curso, né? Teve um problema com o cartão. Conta pra gente aí como é que foi isso aí. É porque eu tava muito apressado pra ter o curso, porque faltava pouco tempo pra estudar. Então eu queria ter logo. E era uma quinta-feira, eu lembro até que era uma quinta-feira, e eu tava com dinheiro no meu cartão. Era o dinheiro certinho. Eu lembro que tava em tempo de promoção, tava uns quinhentos e pouco reais e eu tinha seiscentos reais na carteira. E eu, na pressa de querer comprar e adquirir logo o curso, eu acabei clicando lá no link, tudo certinho. Só que o meu computador, ele tava com vírus. Então, quando foi pra efetivar o pagamento, que eu não paguei por boleto, eu paguei virtual. Quando foi pra efetivar o pagamento, apareceu uma telinha meio estranha, assim, do meu banco. Coloquei todos os meus dados e, cara, caí num golpe. Caí num golpe. Pegaram todo o meu dinheiro. Realizei o procedimento duas vezes, porque a primeira vez não tinha dado certo. Na segunda vez eu percebi que tava algo errado. Aí eu abri o meu celular. Quando eu abri o meu celular, eu tinha seiscentos reais e tinha sido evitado quinhentos e oitenta reais. Todo o meu dinheiro tinha ido embora. Aí eu comecei a entrar em contato com o curso de vocês. Inclusive, eu me senti, assim, tão acolhido pelo curso de vocês, porque eu entrei em contato de imediato, não de imediato, mas eu acho que cinco minutos depois, já responderam. E eu fiquei, tipo, nossa, que bacana, que curso acolhedor. Porque eu preocupado e vocês conseguiram dar o apoio que eu tava precisando naquele momento. Só que falaram que não tinham recebido dinheiro. Porque não tinham mesmo, porque eu tinha caído num golpe. E isso era uma quinta. Aí demorou sexta, sábado e domingo. Pra eu poder resolver essa situação, ia demorar muito. Eu ia perder um mês de estudo. Aí o tenente viu que eu tava agoniado, que eu tava mandando mensagem direta, perguntando se não tinha debitado nem nada do tipo. E, graças a Deus, eu tive a honra de ser agraciado com o curso de graça. Recebi o curso de graça. E assim que eu recebi o curso de graça, no dia seguinte, já comecei. Já comecei a papirar. Que legal. E você falou, eu lembro que você falou que, pô, muito obrigado, agradeço pra caramba o apoio de vocês. E eu vou pagar com a minha aprovação. E eu fiquei surpreso pra caramba quando você respondeu o nosso e-mail depois, né? Sim. Falando que, pô, tô aqui, vim aqui pra pagar o curso com a minha aprovação. Foi. Foi bem legal. A gente ficou muito feliz com o teu resultado. Ainda mais sabendo que você é daqui de boa vista, né? Porque aqui no estado a gente não tem uma tradição muito grande com relação ao concurso militares. Então eu fico muito feliz com o teu resultado e que isso possa influenciar outras pessoas, né? E sobre a tua trajetória, você sempre quis ser militar, Vitor? Você tem parentes militares? Por que você decidiu seguir carreira militar? Não. Pra começar de conversa, eu nunca tive, assim, uma pretensão desde criancinha. Porque tem criança que já nasce, eu quero ser militar, eu quero ser policial, essas coisas. Não. Inclusive, minha mãe até bagunça. Porque quando eu era criança, né, tudo que eu via passando pela rua, eu queria ser. Então, se eu via um lixeiro passando pela rua, ah, mãe, eu quero ser lixeiro. Se eu via um policial, mãe, eu quero ser policial. E assim por diante. E quando eu tinha de 13 pra 15 anos, assim, essa trajetória me foi apresentado os concursos militares pra idade que eu tinha, que era a EBCAR e o Colégio Naval. E eu comecei a fazer um curso preparatório pra esses concursos, no caso. Só que na época eu não era muito focado, mas foi a partir dessa idade que eu comecei a ter um contato maior com o concurso militar e tudo mais. Comecei a ter um conhecimento sobre isso daí. Foi a partir dos meus 13 pros 15 anos. Legal. E no colégio, você sempre foi um bom aluno ou não? Você só começou a estudar depois, quando tava focado mais pro vestibular? Conta pra gente sobre essa parte aí do colégio. O colégio, eu sempre fui um bom aluno, sempre estive entre os melhores na minha turma. Sempre fui muito dedicado, mas isso eu devo mais pela preocupação dos meus pais, né? Porque, assim, eles me ensinaram desde cedo de que estudar, apesar de estudar, é o único caminho que te leva pro sucesso garantido. Apesar de muitas vezes não ser o mais fácil, ele ainda continua sendo mais seguro. Exatamente. Então, desde criança, eu sempre fui incentivado pelo meu pai, pela minha mãe a estudar. Sempre valorizei muito o estudo. E tanto que eu peguei tanto o hábito de estudar que não sou muito bom em outras coisas. Eu só sou bom em estudar mesmo, entendeu? Mas na sua idade tá perfeito, né? Nessa idade, o foco, e graças a Deus que sua família pôde te apoiar, né? Você fala muito do seu pai, da sua mãe, né? Do apoio que eles te deram nos estudos. Nessa idade, você tá corretíssimo, né? Graças a Deus, com o apoio dos seus pais, você conseguiu focar nos estudos. Sim, graças a Deus. Eles têm... Toda a minha família tem uma participação muito grande na minha preparação. Porque desde cedo, tanto... Mesmo se eu escolhesse a carreira militar ou não, se eu escolhesse outra carreira, eles sempre estariam do meu lado. Sempre estariam do meu lado. Meu pai sempre falou pra mim. Inclusive, um dos motivos de eu ter girado a chave, como falam, né? Foi porque eu percebi a situação do meu pai em querer um futuro melhor pra mim. E ele não se importava se fosse em outra carreira ou na carreira militar. E ele falava, filho, não se preocupa. Qualquer coisa, se você precisar, concluir a faculdade pública sem gasto nenhum. Não se preocupa, porque esses cinco anos a gente dá um jeitinho, entendeu? E eu falei, cara, mas assim, me doía ver que meu pai estava se esforçando tanto, meu pai e minha mãe estavam se esforçando tanto. E assim, pra eu concluir uma faculdade que no futuro eu não teria muita pretensão, entendeu? De emprego, essas coisas. Não teria uma certeza de um emprego. Exatamente. Então, isso foi um incentivo maior pra que eu estudasse pras carreiras militares, que tem um retorno, pelo menos, quando eu ainda sou aluno, eu posso me manter. Não ficaria dependendo o tempo todo da minha família. Exatamente. Pois é, pessoal, então o Vitor falou tanto dos pais dele, né? O pai dele nesse momento está trabalhando, mas eu estou aqui com a senhora Josinete Barros, que é a mãe do Vitor e tem um papel fundamental em toda a vida dele, né? Queria perguntar pra senhora, aliás, antes disso eu queria parabenizar a senhora pelo seu filho, pelo sucesso dele. Eu sei que a senhora foi fundamental nisso aí, porque pra mim, analisando a minha história, e a minha mãe foi fundamental também na minha trajetória. E como que foi pra senhora acompanhar esse processo aí de preparação dele? Como que foi isso? Na verdade, assim, não foi muito fácil, né? O momento de pandemia, então, é um motivo de muito orgulho pra mim, né? Porque o meu filho, ele sempre foi muito aplicado, e no momento que ele decidiu fazer essa preparação, ele teve todo o nosso apoio, principalmente do pai dele, que é muito focado na questão do estudo. Eu apoio de todas as formas também, né? Assim, fazendo as coisas da casa, cuidando, preparando comida pra ele, no momento da preparação dele, né? Deixando ele o mais possível focado no estudo. Isso, deixando ele bem à vontade, pra ele só estudar mesmo, sem precisar se preocupar com outra coisa. Então, esses quatro meses de preparação focado que ele teve foi exatamente isso. Ele não precisou fazer nada, apenas focar nos estudos. E teve todo o nosso apoio. E como que tá o coração aí da senhora, sabendo que ele tá iniciando aí, trilhando um novo caminho, né? Já falei pra senhora que vai ser muito difícil o momento da separação, vamos dizer assim, no aeroporto. Mas a minha mãe sempre me falou o seguinte, né? O navio, ele é construído no porto, mas ele não é feito pra ficar no porto. Ele é feito pra navegar. Aí como que tá o coração aí? Já tá se emocionando? Bem, eu assim, já tô me preparando psicologicamente, entendeu? Eu sei que a primeira vez que ele saiu de casa foi quando ele foi fazer um ensino médio no estado do Amazonas. Então, eu lembro que eu sofri muito, passei assim umas duas semanas chorando. Mas agora eu tô mais preparada, já tô consciente que ele vai precisar passar muitos anos fora. Ele tá mais velho também, né? Isso, tá mais adulto, agora ele já tem 20 anos, então eu sei que isso é por um futuro melhor pra ele e pra nossa família. Então, eu estou muito feliz, eu tô mais feliz do que triste. Que legal. E agora a missão é pra irmã dele, né? Sim. A irmãzinha dele tá agora com 13 anos, né? 13 anos. Também tá seguindo um bom caminho, tá se espelhando no irmão, né? Continua o foco com ela também, ela também, graças a Deus, é muito focada, ela se espelha muito no irmão dela. E eu sei que ela também vai ter um futuro muito brilhante, assim como ele. Se Deus quiser. Como que tá a ansiedade aí, né? Tá voltando um pouco mais de um mês pra você se apresentar lá na SpaceX. Como que tá aí esse período agora? O que você tá fazendo? Agora, nesse período eu tô correndo atrás dos exames e a documentação já tá praticamente ok. Já organizei tudo. Eu tô treinando pro TAF também. Eu comecei a treinar, assim que eu terminei de fazer a prova, no dia seguinte praticamente eu já comecei a treinar. Porque eu sabia que a prova, eu tinha me saído bem na prova. Eu não tinha certeza se eu realmente ia passar, mas assim que eu terminei a prova, segunda-feira eu já comecei a treinar. Já fui com meu pai, paguei a academia, comecei a fazer academia e já comecei a treinar. E agora falta só os exames, terminar de fazer todos os exames e pronto. Inclusive aqui atrás, né? Tem um quadro onde você me falou que você colocava os conteúdos, usava ele aqui e agora tá cheio de exame, de preço, de coisa, né? Muita coisa aqui, né? Sim, tá. Todos os exames que eu tenho que fazer, eu ainda tenho que colocar aí os que já foram feitos. Mas tá aqui, o preço de algumas clínicas que eu fui, o preço de algumas delas e algumas coisas que eu assisti nos vídeos no YouTube, eu me deparei que eu precisava, né? Aprender a costurar, excelente, tem que aprender a costurar mesmo. Aprender a costura e aprender, e separar money, separar dinheiro para a SPSEX, né? Exatamente, muito bom. E sobre a tua preparação, Vitor? Porque você falou que estudou mais ou menos ali 4 meses, apesar de você ter uma base boa no colégio, você estudou focado 4 meses. E um detalhe, né? Você gabaritou a prova de inglês e você não era nada bom no inglês quando você começou a estudar, segundo você me falou, né? Não, não era. Como que foi a tua rotina? O que é que você fez nesse período aí? Eu sabia que o tempo era curto. Eu estudava, desde o primeiro mês que eu decidi estudar, que eu sentei com meus pais e falei, olha, eu vou me dedicar para a SPSEX. Desde o primeiro mês, eu acho que foi lá em fevereiro, eu já sabia que eu precisava me dedicar porque essa prova não era fácil, ela não era fácil. Eu já tinha feito ela outro ano, eu fiz ela quando eu tinha 18 anos, eu passei, só que eu caí na redação. Mas assim, naquela época eu não tinha foco, não tinha foco. Então, quando eu me foquei esse ano, eu falei, eu quero essa prova aqui. Então, eu me decidi realmente. Passei 4 anos estudando, assim, só pela parte da noite. 4 meses. 4 meses, 4 meses, os 4 meses iniciais, eu estudava pela parte da noite, só que eu estudava pouco. Pegava um livro aqui, resolvia alguns exercícios. Agora, quando eu tive a oportunidade de comprar o curso, porque os 4 meses primeiros, os 4 meses iniciais, foram sem curso, foi sozinho. Agora, os últimos 4 meses, quando eu já tinha o curso e a orientação correta, aí eu me tranquei no quarto. Meu pai falou, olha, se tranca no quarto que eu te trago comida, te trago água, só para tu não morrer, esquece o mundo. Esquece o mundo e vai. Eu falei, beleza. Então, vai ser assim. Então, eu sentava, fazia todas as coisas que eu tinha que fazer pela parte da manhã. Sentava 6 horas da tarde, finalzinho da tarde, umas 6 horas mais ou menos. E começava. E começava, 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 porque eu sempre rendia melhor de noite. Sempre estudei melhor de noite. Aí, eu estudava, estudava e quando eu viaja, era 5 da manhã, assim, meus pais já estavam levantando e eu ainda estava estudando. Porque quando você estuda, né, você, às vezes você não percebe. Você está tão envolto naquele ambiente de estudo. E era assim, das 6 da noite até às 5 da manhã, praticamente. Caramba. Viu o dia nascer muitas vezes. É, muitas vezes. Às vezes, obviamente, que às vezes eu não conseguia aguentar tudo isso, né, porque é cansativo. Você não consegue fazer isso por muitos dias consecutivos. Mas o máximo, eu fiz o meu máximo. Eu dei tudo que eu tinha para dar todo o gás, como falam, né, tem que dar o gás. Então, eu dei todo o gás que eu tinha e, graças a Deus, em 4 meses eu consegui ser aprovado. Mas não porque, não estou falando que se você estudar em 4 meses, vocês vão ser aprovados. Não estou falando isso, porque o meu sacrifício foi enorme. Porque estudar em 4 meses é muito complicado, porque você tem muita coisa para estudar. Muita coisa. E sem contar que você se dedicou ao longo da sua vida no colégio também, né? Sim. Então, eu estudei e consegui ter essa aprovação, graças a Deus, em 4 meses. Não porque eu comecei do zero, mas porque eu já tinha uma bagagem, eu construí uma bagagem durante a minha vida. Então, eu já tinha uma base boa em matemática, em português, nas outras matérias também, porque eu sempre fui um bom aluno. E em inglês, como você falou, eu nunca fui bom em inglês, nunca fui bom em inglês. Praticamente, nunca tinha saído do verbo to be. Nunca tinha saído do verbo to be. E quando eu percebi que eu tinha que estudar a fundo, um pouco mais a fundo para essa prova, e o professor, inclusive até o professor de inglês falava que era muita leitura, muita leitura. O Tiagão. O Tiagão. Aí eu falei, cara, eu vou ler muito, vou ler muito. Às vezes eu estava lendo alguma coisa e eu começava a... Os próprios sites mesmo, que às vezes abriam em inglês, eu impedia de traduzir, eu começava a ler em inglês. Eu tinha um curso também na faculdade que me forneceram de inglês, e eu estudava por lá e me ajudou bastante também. Mas assim, eu comecei do zero, do zero, do zero mesmo. Que legal. Fui até a aprovação e consegui gabaritar, graças a Deus, em inglês. Vitor, o que você pode dizer para o pessoal que está sonhando em prestar a prova da SpaceX, para aquele guerreiro que acha que ele não tem capacidade de passar, porque ele mora no norte, no nordeste, ele mora numa comunidade pobre, ou para aquela pessoa que acha que é uma prova muito difícil, que ela não tem condição nunca de ser aprovada. O que você fala para motivar esse pessoal aí que, nesse momento, está se espelhando em você? Primeiramente, a primeira dica que eu dou é acreditar em si mesmo. Porque se você acredita em si, você consegue fazer muitas coisas, você consegue realizar qualquer coisa, praticamente. E não importa se você tem ou não apoio das pessoas que estão ao seu redor, se você tem a convicção e a certeza de que você vai ser aprovado, então você vai ser aprovado. Por muitas vezes, muitas matérias, apesar de que eu não era bom naquela matéria, eu sentava e eu sabia que eu tinha que estudar aquela matéria, eu sempre fui muito otimista. Então, eu falava, ao invés de dizer, nossa, essa matéria é muito difícil, eu vou ter que estudar ela hoje. Eu sentava e falava, cara, eu sou muito bom nessa matéria e eu vou mostrar isso hoje. Então, eu sentava, abria e assim que eu via que alguma coisa estava começando a ficar complicada, eu me focava mais, eu falei, eu sou bom nisso, eu sou bom nisso. Você mesmo se enganava, né? Exatamente. Eu falava, essa matéria aqui é fácil, é tranquila para mim. E eu estudava assim, sempre com otimismo. E para você que, por exemplo, eu sou de Boa Vista Roraima, que é o extremo do Brasil, então, se eu conseguir, você que também pode ser de qualquer, uma comunidade simples, uma comunidade pobre, você que tem qualquer condição financeira, você tem capacidade também de ser aprovada. Você não precisa ser uma pessoa super dotada, uma pessoa diferente, uma pessoa... Um gênio. Um gênio, não precisa, você só precisa ter esforço, só precisa ter dedicação. Porque com dedicação e fé e persistência, resiliência, você consegue chegar onde você quer chegar. Show de bola. Então, tá aí, né? Fica a lição aí para você. Lembrando que eu sou de Caluaru, Pernambuco também, tá? Então, também sou do interior de uma cidade que não tem uma tradição grande, aliás, não tem nenhuma tradição em concursos militares, né? Pouquíssimas pessoas que eu conheço foram aprovadas lá. E tá aí, a prova viva de que você consegue alcançar o seu objetivo. A gente tá entrevistando outros aprovados também e por trás de cada aprovado tem uma história de sucesso, tem uma história muito legal de superação. Eu nunca entrevistei alguém, Vitor, que chegou e falou assim, ah, foi fácil passar, nem senti. Não, todo mundo tem uma história de superação, uma história difícil e tá aí mostrando para você que é possível, se você tiver vontade e tiver fé em Deus, você consegue alcançar os seus sonhos, tá? Então, Vitor, mais uma vez, parabéns aí, tá? Que Deus continue abençoando você. E como eu já te falei várias vezes, você ainda não percebeu, mas a sua vida e a vida da sua família nunca mais serão as mesmas por conta dessa decisão que você tomou de encarar um concurso militar e iniciar a carreira militar. Então, fica com Deus, né? Vou estar, se Deus quiser, com o Vitor lá no aeroporto me despedindo dele. Tá convidado. Não vou perder esse momento. O Vitor também ganhou o nosso kit do Elite 1000, kit Bodoze, que depois eu vou trazer aqui na casa dele, né? Com vários materiais do enxoval que ele vai precisar. E você aí, ó, foca no papiro, fé na missão. Um abraço, fica com Deus. E aí, ó, foca no papiro, fé na missão.